Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Que Deus esteja juntinho com você e sua família. Um feliz dia das crianças, para todas as crianças desse Brasil, para todas as famílias desse Brasil. Que a família permaneça unida, pai, mãe, filhos, avó, vovô, todo mundo unido ali, gente. Família é muito importante, família é o esteio, né? De todos os integrantes da família, né? E que Deus permaneça a família juntinho, 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 sem nenhuma interferência do mal, né? E que esse dia das crianças seja maravilhoso para vocês, com muita saúde, muitas bênçãos, muita prosperidade. Que Deus tome conta de cada um de vocês, né? Gente, treta entre Graciele, amante e Jojo. Isso mesmo! É, o Jojo anda coitando as mentiras do Zezé, né? E Graciele descobre quando o Zezé liga, né? Para o celular do Jojo e começa a cochichar e falar coisas que Graciele não estava entendendo. Olha só! Como ele é esperto! Deixou o Jojo tomando conta da amante e foi sozinho no show, né? Sozinho, todo mundo sabe que ele não tá, né, gente? Todo mundo sabe que ele não tá, né? Mas aí, ele foi capaz, né? De deixar o Jojo com ela, né? Pra passar ela mais pra trás ainda, pra enganar ela, né? E ele ficar de boa lá, né? Com a Dani. Então, o que acontece, gente? Ela descobriu que o Jojo mentiu pra ela e anda mentindo pra ela. Isso mesmo! Ela descobriu, ela falou muita coisa pro Jojo. O Jojo, em consideração ao Zezé, não vai pedir conta pra sair, não vai falar nada. Porque, afinal de contas, quem arruma um emprego desse, igual o Jojo tem com o Zezé há muitos anos, né? Há muitos anos, o Zezé aí, né, contratou o Jojo pra estar viajando com ele, arrumando as roupas dele, e as coisas dele, quando chega num lugar no hotel, o Jojo que vai atrás de comida, vê as coisas, né? É um braço direito do Zezé. Então, Graciela aí entrou em tretas com o Jojo por causa de mentiras, de não contar as coisas do Zezé. Porque ela acha que o Jojo tem que ser amigo dela e contar tudo que acontece com o Zezé lá nas viagens, né? Só que aí, jamais o Jojo vai fazer isso, né, gente? Ele não vai fofocar de patrão, de falar as coisas, porque vocês sabem que o Jojo, ele não fala nem ai nem é. Ele é na dele, quieto pra lá, só responde aquilo que foi perguntado e gosta das coisas certas, porque ele não pode perder o emprego dele. Ele tem o maior respeito pelo Zezé, né? Não é à toa que ele tá com o Zezé há muitos anos, ele se entende muito bem. Porque o Zezé, não, porque o Jojo não é de fofoca, né, de tretas, né? Não é de contar as coisas, não é de comentar o que ele viu ali, ficou pra lá, ele nem viu, faz conta que não viu, né? Não é à toa que ele tá com o Zezé. E Graciela cobra dele, né, se ele ver as coisas, o que que aconteceu, o que que ele tá sabendo, quando chega de viagem, ela quer saber se tinha fã, se tinha mulher lá, quem é que tava com o Zezé. E o Jojo sempre fala, não, não tinha, não sei, não vi e tudo. Mas, gente, ela andou descobrindo aí, né, pelo Zezé, né, o Zezé deu uma bobeira aí, acabou falando, né, que ele tinha ido jantar com a fã. E se Graciela perguntou pro Jojo, o Jojo falou que não, que o Zezé não tinha saído com ninguém, né, como ela sempre perguntava. Mas aí o Zezé deu essa bobeira aí, acabou contando que tinha ido jantar com a fã, né, mas o Jojo não quis contar isso pra Graciela, né. E aí o que acontece? Ela falou que não confia no Jojo mais. É, ela falou, não confio mais, porque ele tá certo de dar valor ao emprego dele, mas eu achava que ele era meu amigo. Então agora a Graciela não confia mais no Jojo, né, mas eu acho que ele fez o certo, né, ele dá mais, como se diz, apoia o patrão dele, esconde as coisas, né, amante que se vire, né, gente. Até o próximo vídeo.